E a pergunta que não quer calar. E o Barba Negra? O que que tá pegando, Barba Negra? Você tá indo pra onde, meu querido? Você tá... O que que aconteceu? Recebeu o golpe lá e... Foi-se embora, esse cara fedeu-se? Ih! Eles estavam um passo, né? Pra ir embora. Se bem que tem uns barcos tudo lá atrás, ainda lá fora. Ou os barcos foram junto com o Ace, eu não sei. Não lembro. A ilha tava... A prisão tava cheia de barco, né? Não tem como você acabar com ele. O único que poderia fazer alguma coisa é o Barba Negra, mas ele recebeu o golpe lá e foi de Escafé Deus. O que que é isso? Oh, Luffy! Temos que nos dar pressão para o portal principal! A situação ficou feia. Perdemos tempo demais nos concentrando no Magalhães. Certo, entendi. Vamos dar início ao clã. Entendeu? Se preparem! Fiquem em seus postes! Aí, os barcos ainda estão aí. Os navios, né? Não adianta, o cara é intangível. Então vamos rápido, Luffy! Aqui eles estão! Aqui eles estão! Aqui eles estão, pessoal! At solleniam os nos meters. Mas vamos a ver. � tem muitoнд Renato, né? Vem, vai, não! Ah, Lagos é chato. Caralho, pega leve crocodilo, pô, coé, salve Letícia, boa noite, pega leve crocs, crocs, crocs. Mas para de ficarem rolando aí, eu não vou entrar por tanto tempo, sim. Beleza, agora eu vou passar daqui, fortinho com a banda. Aí, até que se manda bem. Esse andar não é contente, é por isso. Vão logo com todos eles, vocês estão indo logo atrás de vocês, também não quero ficar aqui. Então, Luffy, nós também temos que correr. É mesmo, você tinha dito pra gente roubar um navio de guerra, né? Isso mesmo. Tá, então vai indo na frente com todo mundo. Eu vou segurar o grandalhão do veneno. Ih, gente. Você é uma baita perturbação fugir com ele na nossa cola, né? Bom, você tem razão. Mas eu tenho uma boa ideia. Sabe como derrotar ele? Sei, deixa comigo. Sabe? Tudo bem, mas não faça nenhuma loucura. Mano, eu gostei muito do Jinbei, mano. Gostando muito do Jinbei. Tô gostando mais do Jinbei do que do Broke. Do Broke, né? Que foi o último que foi apresentado, o do Chapéu de Palha. É uma coisa. Eu acho que estou falando. Ele vai usar de novo a Hydra. Você consegue? Sinceramente, eu não vejo porque eu não consegui. Beleza. Vou de contigo, hein? Tá entendido, sim? Beleza. Agora ele vai poder meter a porrada. Luffy. Luffy de... De cera. Beleza. Dos mesmos diretores de Luffy com a armadura em Trilhebark. Maduro de ouro. E o que é isso? Vai lá e mexe a porrada, porra. O que é que você fez com a Ivinha? Ah, tá falando da Ivankov? Obviamente, eu tenho um jeito dela. Mas não se preocupo. Logo, logo, também você vai se juntar a ela. Ai, cadê minha? Ei, deixe comigo, Jin! Cara, o poder dele é útil, né? Oh, legal. Fogo no toma dele, vai! Você não vai segurar o Dois de Bukai, mano. Nem precisou desse tipo de bugai. Só os figurantes mesmo já é possível. O que houve não deu certo? Nosso inimigo é o Maglar. Vamos atacar ele com o dono. Não, mas que carinha chato também, viu? Puta merda. Olha só pra gente, não tem ninguém que possa ser chamado de aniversário formidável. Não está atento a tudo? Você é um amador, por acaso? O que tu falou? Você não entende. Há pelo menos 10 navios de guerra lá fora. Em uma embarcação há pelo menos 800 soldados. Não sei com quem estamos dispostos. Mas roubar um navio de guerra significa que vai fazer com que todos os outros se tornem... Caraca, vai ser uma batalha naval insana, né? 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 Nem conseguiu fugir daqui! Assim que a gente venceu a marinha que tá parada lá fora, chegamos no paraíso! Mas se a gente perder, ferrou tudo! Agora entendi. Parando pra pensar, você tem razão. É... Só que agora que chegamos aqui, não podemos mais voltar. Temos que ir até onde pudermos chegar. É... Olha o brilho sumindo daqui a pouco, quer ver? Olha o brilho sumindo. Pararão! Pararão! Eu falei, eu falei, ué, 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 pô, pior Aqui é sensato realmente, né, eles estão seguindo o Ace E aí se não tiver nenhum navio, não tem como eles irem embora Faz sentido É, como vai embora se não tem navio, e aí? Genial Exato A gente saiu do inferno, mas vamos parar no beco sem saída Droga, assim vamos ser arrastados pro inferno de novo Não temos tempo para ficar reclamando Eles retiraram os navios, por ordem do Magla, ainda há pouco Mas e aí, que que adianta? Vocês não podem sair correndo até lá As pessoas mais fortes tem, não podem nadar Isso é um homem-peixe, né, você pode nadar Mas e aí? Você vai dominar um barco sozinho e voltar? Ah, mentira, que você vai fazer uma jangada E vai levar isso Tá acabando já Mais sete acaba O arco, né Ó Ó O G-B é foda, vi Ó Só vocês, né Tá bom Peraí O que foi, parceiro? Não tá esquecendo de mim não, hein, amigão? Não tem jeito, vou ter que acompanhar vocês Ah, 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 ah Sensacional Incrível, que eu tenho fã Ah Caraca, que louco, mano Da hora, da hora, da hora Olha isso O que é o Bug na fila do pão, mano? Nossa, que cara é esse? Olha só quantos navios de guerra Caraca, que legal Eu nem fazia a menor ideia que o G-B já estaria nesse arco, mano E muito menos que teria esse papel importante, tá ligado? Peraí, o que foi que você disse, hein? Tá querendo matar a gente, seu filhote de maléia É o quê? Aquele belicinho Toma Cala a boca, mano Nossa senhora Podem se iria? Não, que legal Eu acho que vai ser uma espécie e vai ficar ficando Com o que você disse? Eu não vou seçer Eu não vou sair Ei não vou sair Eu não vou sair Oh, meu Deus que você tem Porque você tem Um inimigo Você tem Você tem Você tem Você tem Você tem Cara a cara, dá um caminho pra errar, mano Que isso, mano? Caraca, que louco, velho O Jinbe é foda, velho O que? O que é aquela? Corre d'água Parece até um ser vivo Mas o que é aquilo? Eu não sei Espera, tem pessoas em cima E o Crocodile é um deles Eles chegaram Eles chegaram Eles chegaram Eles vieram aqui pra roubar o navio Não deixem que atijam seu objetivo Que da hora, mano Agora vocês estão fodidos Vocês estão lascados Não vai ter ninguém ali, né? Não vai ter um almirante Não vai ter um vice-almirante Não vai ter ninguém ali Porque tá todo mundo no ace, né? Eu acho Que nem eu Já esqueci há muito tempo Vamos, vamos Pô, tá acabando, né? Caraca Esse foi Pô, muito bom, mano Esse eu acho que, tipo assim Foi um dos melhores episódios desse arco, né? Tá muito bom esse final, cara O maluco é a Katara Pior que eu lembrei de Avatar Quando ele tava dobrando a água ali Eu ia falar um bagulho de... Nossa, o cara tá dobrando água, tá ligado? O cara tá dobrando água Eu ia falar um bagulho de...